Já sei que vai clarear Se for limpar aqui, compensa Agora lá, não destaca Isso aqui já é outra coisa Quando for encardido, arranhado, manchado Aí o produto tira Fica nova de novo A cor dela é essa O produto não mente Quando for sujeira, ele tira, entendeu? Quanto mais tem, mais destaca